Pessoal, essa notícia foi sugerida pelo Rei dos Piratas, Rodrigo FP e pelo Mr. Tony. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Se você já sabe, quiser ajudar a gente aqui, quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, vai lá no nosso site safesource.com, safesrc.com, lá tem um botãozinho, sugerir uma pauta. Clica ali, bota o link da notícia. Se for uma notícia legal, a gente vai acabar falando aqui. Pois bem, o Brave, a gente até elogiou ele outro dia, num artigo nosso aqui, mas agora o Brave pisou na bola. Descobriram que ele tem um bug que vaza consultas a endereços .onion na darkweb. Ou seja, vocês sabem, certamente, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, que trabalha com tecnologia, sabe que você tem a parte da darkweb, da deepweb, que é uma rede com uma privacidade maior, usando o protocolo onion. Aliás, acho que valia a pena, de repente, fazer um vídeo mais elaborado, explicando como é que funciona isso. Porque eu sei que tem muita gente que sabe que existe, sabe que tem, coisa e tal, mas não sabe propriamente como chegar na darkweb, como chegar na deepweb, como ver as coisas lá. E uma das características da deepweb é justamente você ter endereços .onion. Os endereços na deepweb, eles não são um endereço, digamos, bonitinho, não é um nome. Quando a gente digita um endereço aqui, você vai lá, né? Você vai lá no safesource.com. É um nome bonitinho. Se fosse um .onion, seria um conjunto de caracteres enormes .onion. É o site, né? E como é que você sabe que aquele site é aquilo? Você tem que ir em fóruns, tem lugares específicos na deepweb, que você encontra essa lista de sites e coisa e tal, em que você pode checar isso. Se não me engano, é a HidenWiki. Aqui, está vendo? A HidenWiki, isso aqui, olha só, eu estou no Brave aqui. Então, se eu clicar, eu estou vazando a minha informação para os sistemas aqui, para o meu provedor. Então, eu não quero fazer isso. Mas ele mostra que esse HidenWiki tem justamente o endereço. Então, o DuckDuckGo, por exemplo, na deepweb, é esse endereço aqui. 3G2UPL4GPA.onion. E por aí vai. Você tem vários desses endereços aqui. Você busca esse tipo de coisa e acha esse tipo de site dessa forma. Qual que é o problema? A ideia toda da deepweb é justamente você ter privacidade. É você, as pessoas, o governo, os provedores, as empresas que prestam serviço, não ficarem sabendo o que você está acessando. Isso pode ser uma coisa muito boa, pode ser usado por criminosos também, não tenha dúvida. Tem gente, tem criminosos que usam esse tipo de coisa. Mas também é usado por pessoas de bem, que só querem evitar perseguição de governo. Não tenha dúvida, tem muito governo por aí que persegue cidadãos. Aqui no Brasil tem algumas situações dessas, mas você tem Cuba, Venezuela, esse tipo de coisa. São situações muito terríveis. Então, o indivíduo precisa se proteger do próprio governo. Então, a ideia é justamente não deixar rastro do que você está acessando. E o bug do Brave fazia justamente isso. Ele fazia uma query DNS com o endereço .onion. Então, assim, você digitava, em tese aqui, você pode digitar, clicar em um desses links aqui, ele deveria abrir esse site. Ele não deveria fazer uma consulta normal no DNS. Ele sabe que esse endereço, o endereço .onion, ele tem que resolver ele na deepweb. Não vai chamar o próprio DNS normal. O que o Brave estava fazendo era justamente fazer essa consulta ao DNS normal com isso daí. E qual o problema disso? O DNS normal não vai ter esses endereços .onion. Mas qual o problema aqui? O problema é que essa chamada ao DNS é pública, é aberta. Então, isso pode acontecer do... O seu provedor de internet, a empresa que prove serviço para vocês, ela pode ver que você está acessando aquele endereço. Então, se ela viu ali uma query para aquele endereço .onion, daí ela pode vir aqui na Hidden Week e saber o que você estava acessando. Eventualmente, você estava acessando alguma coisa aqui. Tem coisas aqui bem, digamos, preocupantes, né? Por exemplo, o marketplace de drogas, né? Então, tem vários lugares aqui que você pode, em tese, comprar drogas. Olha só, outra coisa que eu vou avisar vocês também. Muita coisa na Hidden Week é simplesmente brincadeira, tá? O cara bota lá mercado de drogas, não sei o que lá, você clica achando que, ó, tô abafando, vou comprar droga, não sei o que lá, e na verdade não funciona. Metade dessas coisas aqui não funcionam na Dark Web. O caminho para você atuar na Dark Web, na Deep Web, com alguma eficácia, é participando dos fóruns lá. Você tem que participar dos fóruns, que lá o pessoal discute as coisas, e lá você fica sabendo o que realmente funciona e o que não funciona. A Hidden Week é mais uma brincadeirinha, um negócio assim, que é interessante para quem não conhece, mas não tem uma grande coisa assim. Mas, ou seja, se o seu provedor souber que você está acessando determinado endereço ONION, ele pode tomar alguma ação contra você, pode fazer alguma coisa contra você, você pode ser investigado por isso. Então, esse é um risco. E esse problema já acontece há algum tempo e foi identificado. Aqui tem a imagem, deixa eu ver se a gente consegue ver a imagem com um pouco mais de clareza aqui. Está vendo? Ele usou um Wireshark da vida e está pegando aquele, botou o endereço ONION aqui e está mostrando a chamada em claro para o DNS. Aqui é uma query em claro. Isso, lógico, é um problema de segurança, é uma falha de segurança séria do Brave. E o que ele fala aqui? Ele fala que o pessoal do Brave falou que já descobriu qual é o problema. O problema era um componente de adblock. O que é o adblock? O Brave tem também uma característica de evitar anúncios. Então, ele faz todo um controle para você não ser bombardeado com anúncios nos sites. Ele tem um adblock já pré-programado nele, um adblock já dentro do próprio Brave. E nesse adblock ele checa algumas URLs, porque pode ser URL de anúncio. Então, o que estava acontecendo é que quando esse componente recebia o .onion, ele queria verificar se aquilo era um adblock ou não e foi lá e fazia a chamada ao DNS. E isso é que gerava a fragilidade, gerava o problema de privacidade. Segundo eles, eles já corrigiram a vulnerabilidade em 4 de fevereiro, porém ainda não atualizaram. Então, assim, já está no nightly update, ou seja, aquele update mais recente, mas que não é estável. Eles estão fazendo os testes para garantir que essa mudança está estável, que não gerou outros problemas. Em breve vai estar na versão estável do canal. Se você tem pressa, se você costuma usar darkweb, usar deepweb, é melhor atualizar o seu Brave pelo nightly update nesse momento, porque tem a correção desse problema. Para mim não faz diferença, eu não tenho o costume de ir lá e quando eu vou eu uso um Linux com Tails, que é todo mais protegido. Acho que vale a pena mesmo o vídeo mais detalhado sobre isso aqui. Vou ver se eu faço isso. Então, é isso daí, gente. Esse é um bug que é importante você reparar como é que no desenvolvimento de um sistema, às vezes um componente, que é uma coisa secundária, o mero fato dele fazer uma chamada ao DNS, pode expor toda a questão da privacidade. Isso é um ponto muito importante. Privacidade é uma coisa muito difícil de você garantir para o usuário. Não é à toa que existe uma luta muito grande por isso. E eu não tenho dúvida, isso é a próxima grande feature que vai ser exigida de todos os sistemas, a questão da privacidade. Os usuários cada vez mais estão preocupados com isso, porque veem como é que as informações deles estão vazando por todos os lados. A gente fala todo dia aqui, quase todo dia tem vazamento de não sei quantos milhões de registros, de banco de dados, é a coisa mais comum do mundo. Então, você ter a capacidade de se proteger, de navegar anonimamente na internet, é uma coisa muito importante. Não tenha dúvida, isso daí vai ser um grande desafio que todos nós vamos acabar enfrentando em algum momento aí pra frente.